Como vocês já sabem, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, bem-vindos a uma nova re-action e eu hoje tenho aqui para vocês, tive a sorte que saiu hoje, tipo literalmente minutos antes de eu sentar e fazer umas quantas re-actions hoje, o L7 lançou esta aqui pessoal, foto da unha featuring Malik Dveik pessoal, portanto em relação ao dia e a este momento que eu estou a fazer esta re-action esta música acabou de sair a uma hora atrás pessoal, portanto tive a sorte e eu assim, porque não fazer logo esta re-action e lançar logo para o pessoal e se conseguir pessoal vou editar ainda hoje, sexta-feira dia 15, vou editar ainda hoje e vou lançar ainda hoje no canal para vocês, ok pessoal? A última vez que eu trouxe aqui L7 no canal, já foi há algum tempo, só L7 ou então uma música do L7 featuring mais pessoal foi na música L7 com o DJ Gabriel do Borel, DJ JTL, o único jogadinha pessoal, foi a última vez que eu trouxe aqui L7 no canal música dele, só ou então música dele como sendo o artista principal, digamos assim, featuring mais artistas porque há várias re-actions aqui do que o L7 está envolvido em músicas aqui no canal mais recentemente a última foi na música do Caio Lucas, Close Friends featuring L7 e Teto pronto, essa é a mais recente de todas em que ele está lá, mas ele aqui é um feature, digamos assim o Vague, muito recentemente fiz a minha reaction ao vídeo do Borges, da música Loucura, ou nós tivemos Borges featuring Memcy, Cabelinho e Vague na música Loucura ok pessoal? E se calhar até porque eu reagi a essa música, eu reagi ao videoclipe hoje também pessoal essa música eu ouvi na minha reaction ao álbum do Borges, Amor e Ódio, mas eu reagi hoje ao videoclipe também portanto, se calhar eu até lance no mesmo dia, ou então no dia a seguir mas já, fica aqui a dica para vocês verem também essa reaction eventualmente acontecer aqui no canal, não é pessoal? sem mais demoras, let's flip and go, porque eu estou curioso para saber o que é que eles trouxeram aqui para nós mas, let's go ai, let's get it range over aí do Homey, do L7 qual é que é a vibe, mano? nós vamos ter aí tem que ver a foto da unha que a mina me mandou aqui agora, pé muito bala, esquece tava com a alma dando talento no cabelo, já mandei a foto do corte que ela pediu Gosto quando ela me manda a foto da unha Ela gosta quando eu mando a foto do coach Na régua Foto do coach Eu pensei logo na régua E depois ele na régua Lindo, só lindo Olha, o meu não está na régua E nem vou fazer a questão de tirar o chapéu Porque está longe de estar na régua Vou seguir urgente mesmo Como dando talento no cabelo Já mandei a foto do coach Gosto quando ela me manda a foto da unha Ela gosta quando eu mando a foto do coach Na régua Desbuchada e gosta de aventurar Disse que meu traje combina com o suporte Boça da Louis Vuitton Perfume da Chanel Casaquinha da Dior Ela quer me ouvir dizendo Sucio Cristian Louboutin Bota da Bottega Vivi Solorão Cheiro dela eu fico de bovirão Contando nota Fazendo barulho Com ela me olhando Acho que eu me sinto em outro lugar Em outro lugar Site de fofoca Tem meu nome em tudo Se nó quer nó Compro hoje Não precisa mais alugar Ela vai no salão Ela volta na bala Meu nome no cordão Pega a postura dela Eu fico de cara Ele mete o cartão Esse não nega nada Papo de visão Hoje a vida é cara Fala Gosto quando ela me manda a foto da unha Ela gosta quando eu mando foto do coach Na régua De buchada e gosta de aventura Ela é de buchada Ela é de buchada Disse que meu trance combina com o suporte Vem bebo Louis Vuitton Versadil Christian Dior 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 Só escolher Cê vai levar sem ver o valor Sem ver o valor Já fez a unha Quer que eu escolha a cor? Não Rosa morena Vem pra cá Que hoje cê vai ter Era só o que me faltava Essa gata com marra Fazendo fotinha no espelho Com a unha decorada Não sei se é bailarina Amendoado ou estileta Noque morena jogada Eu falei que não ia pro baile Ela foi assim mesmo Estigo curto e colado Pulseira no braço E dei um talentinho Cabe Não é no baile é no samba Passa cá Atropela me arranha Ai Prita Confundo os pandeiros Quando ela balança E no ritmo dessa dança Dinheiro de otário Elas ir pra malandra Compram whisky Já acha que banca Por isso no final É com nós Que elas voltam pra casa Gosto quando ela me manda A foto da unha Ela gosta quando eu mando A foto do corte Na régua Dibuixada e gosta de aventura Disse que meu traje combina Com suporte Gosto quando ela me manda A foto da unha Ela gosta quando eu mando A foto do corte Na régua Dibuixada e gosta de aventura Disse que meu traje combina Com suporte Oh shit Yeah Na gali Ele senti-me de médica Agora eu estava a pensar Quem é que produziu esta O homem Na gali Pessoal esta aqui vai direitinho Para a playlist Esquece Bom mas na dificuldade de empreender Acredito que de modo geral Seja você fazer com que pessoas Acreditem naquilo que é real Só pra você Sabe Man Só pra darem um shoutout rápido Aqui na direção deste videoclipe Romulo Menescal Menescal e Queileia Queileia Shoutout aí pra vocês Diretor de fotografia Edvaldo Neto Shoutout aí pra vocês Este videoclipe Tá com qualidade Ó Tá com a mesma qualidade Cinco estrelas Cor Set design Man Aquela cena Quando ele estava ali na rua Man A cena da moto a passar E tudo mais Cinco estrelas Shoutout aí pra vocês O meu primeiro salão Foi dentro da comunidade Do Jacarezinho Passei muitas dificuldades O meu salão Meu sonho Ele veio de uma frustração minha Sempre tive problemas Com autoestima Por conta de várias situações Então eu imaginei assim Por que não levar isso Para as pessoas Sabe E hoje Realizei o sonho De ter o meu próprio espaço Hoje aqui no centro do Rio De Janeiro Né A minha vida Ter o meu salão de beleza Hoje eu sou muito grata Pela profissão que eu tenho Eu amo A pessoa que eu me tornei Mediante a Ellen Que existia Antes de empreender É completamente Diferente E onde eu quero chegar É um caminho muito longo Eu tô seguindo esse caminho E é pro bem Da minha família Então pra mim É sobre isso Transformar a vida E sabe Deixa eu dar aí Shoutouts Shoutout aí pra Ellen Hoffman Alessandra Freitas Leticia Rios Luisa Souza E Evelyn Bell Ok pessoal Shoutout aí Pra todas estas mulheres aqui Boss Ladies Que foram Que tiveram esta participação Aqui no vídeo Ok pessoal Shoutout aí pra todas as Boss Ladies Que tiveram aqui neste vídeo 5 estrelas Música tá a 5 estrelas Videoclip tá a 5 estrelas Vai direitinha Para a playlist L7 não desimudiu nesta Vague Mano Vague Feature Aqui nesta música Do L7 Feature Na música do Boss Esquece o homem E continua lá em cima Não há nada a dizer Esta aqui vai direitinha Para as playlists Se vocês estão a curtir aí Do conteúdo Que eu te vou evidenciar Para vocês Considera subscrever Comentar Deixar aí a se goste E quem sabe até Partilhar com o vosso pessoal It's your boy Why Negative Vejo na próxima Be blessed We out